Olá, mais uma vez, bem-vindos à minha casa. Vamos dar seguimento ao Dama Pada, hoje falando sobre o capítulo 11, a velhice. Esse capítulo vai tratar exatamente de como a natureza nos deu o sinal de que as coisas são transitórias, envelhecendo os corpos. Isso, ao contrário do que às vezes pensamos, não seria uma maldade da natureza, mas uma misericórdia, para que percebamos, no meio de tudo aquilo que passa, aquilo que permanece. Então a tônica desse capítulo vai tratar disso. Verso 147. Observe este corpo, algumas vezes enfermo, sofredor e cheio de vãos desejos, nunca permanente, mudando sempre. Ou seja, fique atento ao veículo que você tem e veja como ele vai se modificando, independente do que você é por dentro, que não muda tanto assim, nem tão rápido assim. Perceba que ele cumpre um ciclo, ele não é seu, ele é um servo das leis da natureza. Haveria leis também, há leis para transformação da nossa mente, da nossa psique, mas nós nos detemos e somos muito mais lentos nesse plano interior. Mas a transitoriedade das coisas nos dá a oportunidade do contraste, e percebermos que entre aquilo que passa e aquilo que permanece, nós somos aquilo que permanece. Lembrem dessa velha história da teoria do impacto, do contraste. Entre duas coisas diferentes, no impacto nasce a consciência. Entre duas cores, entre o som e o silêncio, no impacto entre duas realidades nasce a consciência. A nossa consciência deveria se posicionar diante das mudanças dos corpos e perceber quem ela é. Ela é aquilo que permanece. 151. Os pomposos carros reais desgastam-se e são destruídos pelo uso, assim como nosso corpo pela idade. Mas os ensinamentos dos sábios perduram, passando de um para o outro e jamais se extinguem. Olha, eu não preciso comentar muito isso, estão aqui os ensinamentos dos sábios. Nós estamos falando de algo que tem 2.600 anos. Isso se considerarmos que Buda já recebeu esse conhecimento de alguém que vinha antes e talvez eles sejam muito mais antigos. Provavelmente são muito mais antigos. Então esses ensinamentos vencem o tempo. Enquanto houver sobre a terra um homem que necessite saber qual o sentido da sua existência, onde ele tem que chegar com tudo isso, quem é ele, esses ensinamentos estarão aqui. Ou seja, eles são permanentes, enquanto que todos os nossos veículos materiais e todos os desejos que eles acalentam são todos passageiros, são todos irreais. São as sombras da caverna de Platão. 152. Esse é curioso e chega a ser um pouco mordaz, um pouco engraçado. O homem que não procura aprender, envelhece a maneira do boi. Ganha peso, mas não sabedoria. Ou seja, é mais ou menos isso. Os corpos se avolumam, se avolumam nos seus desejos, nos seus apetites, enquanto que dentro de nós a nossa consciência permanece muito magra, muito pobre, com muito poucos frutos recolhidos ao longo do caminho. Se você imaginar que da mesma maneira que o corpo se alimenta daquilo que é próprio do corpo, e a alma, no sentido de ânima, de consciência, daquilo que nos anima, se alimenta daquilo que é próprio da alma, ela deve estar tremendamente magra. Porque muito pouco alimento nos preocupamos a dar ao longo dos nossos dias para a nossa alma. Então ela deve estar esqualida dentro de um corpo que vai se avolumando. Porque o foco da nossa atenção está no corpo. Então envelhecemos ganhando peso, mas não sabedoria. E isso é triste. Porque se vocês imaginarem, a vida tem um duplo vetor. Um descendente e outro ascendente. O descendente é o do corpo físico. Quanto mais vivemos, mais vamos perdendo energias, mais vamos perdendo percepções sensoriais, mais vamos perdendo memória. Então ele vai descendo. Agora temos a possibilidade de construir um outro vetor, ascendente, que é o vetor da sabedoria. Quanto mais o tempo passa, mais podemos estar sagazes, atentos, mais compreensivos, mais compassivos, mais perceptivos em relação ao simbolismo da vida. Num determinado momento isso tem um ponto de inflexão. De tal forma que o corpo decai, mas você não vai junto. Então nós vemos aquelas histórias de sábios com idade muito avançada, mas com uma capacidade de resposta à vida, com uma presença, com uma energia, superior à de todos os seus jovens discípulos. Isso não são simplesmente contos antigos, é uma possibilidade humana. Agora, quando tiramos esse vetor da sabedoria, a vida se torna uma rampa descendente. Quanto mais o tempo passa, pior ficamos. Ou seja, a vida seria quase que uma tragédia com uma culminação tremendamente delicada, que é confrontarmos a morte com a infantilidade de uma criança que começou agora a viver. Ou a imaturidade de uma criança que não aprendeu nada. Então prestem atenção porque todas essas coisas falam sobre o drama da vida transitória quando nos identificamos com aquilo que é transitório. Mais uma vez relembro a vocês uma passagem que gosto muito, de um escritor, que sempre falo, que para mim é muito mais do que simplesmente um escritor, é também um filósofo, que é Machado de Assis. Nas memórias póstumas de Brás Cubas, a natureza Pandora o toma pelo colarinho, o eleva e mostra aquela procissão de homens sendo varridos e destruídos pelo tempo. E olha nos olhos dele, para que ele contemple o mistério. O que há além de tudo isso? O que permanece? Então em todos os lugares ecoa a mesma ideia. Aprenda sobre o que passa, sobre o que permanece. E escolha quem é você. Tendo essas duas possibilidades, escolha quem é de fato você. Perceba quem é de fato você. 153-154 Em vão procurei o arquiteto da casa, a casa da vida e da morte. Que miséria nascer e renascer sem fim! Conheço-te agora, ó arquiteto, os desejos. E não mais construirás a casa. Quebradas estão as vigas, paixões. E desabou a comieira, ou seja, está destruída a ignorância. Livre está minha mente, pois cheguei à extinção dos desejos, ao imortal Nirvana. Já falei muitas vezes para vocês sobre aquele momento do Egito, que é o peso do coração do morto. Onde o coração é colocado na balança de Maat, a deusa da justiça, e do outro lado é colocada uma pluma. Quando um coração pesa menos do que a pluma de Maat, ele vai ao amente. Quando pesa mais, volta ao mundo. O que pode haver dentro de um coração para que ele pese menos do que uma pluma? Evidentemente, quem ama coisas materiais, quem ama experiências sensoriais, tudo isso pesa. Ele vai ao mundo onde isso pode ser vivido, o mundo que lhe oferece essa possibilidade. Agora, quem ama a justiça, a verdade, a fraternidade, o bem, ele vai ao mundo onde essas coisas reinam. É uma questão de justiça levar cada um aonde o seu coração aponta. Tanto que no Egito existe uma confissão negativa, onde o homem pergunta o seu coração, pede que o seu coração não deponha contra ele no tribunal que será pesado. Ou seja, o nosso coração, que ele possa se apontar na direção de coisas essenciais, espirituais. Se temos desejos pelas coisas materiais, voltaremos para ela. Exatamente o que ele está colocando aqui. Quem é o arquiteto da casa que faz com que o meu coração volte ao mundo? Os meus desejos, as minhas paixões incontroladas, a necessidade de experiências que só esse mundo pode dar. Não voltamos ao mundo porque Maat seja malvada. Voltamos ao mundo porque o nosso coração pede para voltar. Aquilo a que ele está apegado, aquilo que amamos de fato, sempre estaremos caminhando nessa direção. Pergunte de vez em quando, faça uma lista das coisas que mais ama. E veja se em alguma posição aparece a bondade, a justiça, a fraternidade. Se tudo que amamos é material, iremos nessa direção. Isso é bem interessante também. Uma boa lista, faça só para você. E perceba quais são as direções para onde aponta o seu coração. Continuando, capítulo 12. O Ego. A Tavaga. 159. Se alguém se tornar perfeito, igual aos conselhos dados, então bem controlado, em verdade, pode a outra em dirigir. Difícil realmente é o autocontrole. Isso é muito parecido com Confúcio, gente. Muito parecido. Eu tenho o hábito de fazer essas comparações para que vocês percebam que o conhecimento, a sabedoria é como uma árvore no alto de uma montanha. Todo mundo que subiu até uma certa altura, vê uma mesma coisa, uma árvore. Quem não subiu muito, olha para cima e vê nada. Ou vê simplesmente um pedaço de uma folha. Mas aqui estamos falando de várias tradições do mundo. Aqui um Confúcio, aqui Egito, aqui Incas, aqui Platão. De homens que subiram até uma certa altura, que olharam para cima e viram uma única coisa. Então quando você faz essa comparação, que é muito própria do nosso curso de filosofia, estudo comparativo, percebemos que é muito difícil que haja um complô entre Confúcio, Damapada, Buda e pré-colombianos para nos enganar. Para ele haveria uma verdade da natureza que podemos recuperar quando comparamos. Isso é muito interessante. Então Confúcio vai falar claramente sobre isso. Que não se pode comandar quando não se sabe obedecer. O homem não pode controlar o outro quando não controla a si próprio. torna-se um tirano. A maior batalha é controlar a si próprio. Se ele faz isso, ele tem habilidade. Ele sabe como lidar com todos os elementos de fuga. Ele sabe como domar as resistências. Ou seja, ele tem uma estratégia perfeita para conduzir qualquer pessoa que seja colocada ao seu comando. Aquele que não domina a si próprio, ao dominar o outro, se torna um tirano. E isso é um elemento onipresente na maior parte das tradições que conheço. 163. Fácil é fazer o que é nocivo e errado para nós. Difícil, na verdade, é fazer o que é certo e benéfico. Logicamente, o caminho ascendente da trabalho é o novo que nos falta construir. Aquilo que é fácil, já temos. O novo é árduo, nos exige ascender. Subir sempre dá muito mais trabalho. Ou seja, aquilo que é difícil para nós, significa a construção nova. Aquele passo adiante que me cabe viver, que vai caracterizar essa minha vida como algo útil. Se eu dei um passo para cima, essa vida já não foi em volta. Agora, subir é sempre mais fácil. Existe uma lei da gravidade também no plano psicológico, moral e espiritual do homem. Subir sempre exige mais esforço. Se tudo está muito confortável, é provável que estejamos descendo. 165. Os estados de pureza ou impureza são criados pelo próprio homem, nada podendo ser feito para que um indivíduo purifique o outro. Mais uma vez, o próprio Buda fala que devemos olhar para a estrela que ele aponta e não para o dedo do Buda. Nenhum ser humano pode nos purificar. Ele pode nos indicar o caminho. Ninguém pode caminhar por nós, ninguém evolui rebocado. Então essa pureza, esse desapego das coisas transitórias, e o apego àquilo que é próprio do ser humano, àquilo que realmente nos pertence, aquilo que não pode ser tirado de nós, num determinado momento brota dentro de nós. Alguém pode nos incentivar, pode nos mostrar o caminho. Mas quem nos promete dar a espiritualidade, provavelmente está mentindo. E não existe a possibilidade de ser dada. A construção do ser humano é uma conquista individual. Existem sim aqueles que apontam o caminho. E isso nos facilita muito. Como nos facilitaram os nossos pais, os nossos professores, todos aqueles que caminharam ao nosso lado e nos apontaram o caminho. Mas ninguém foi capaz de caminhar por nós. Isso não é possível. E desejá-lo é uma fantasia. Capítulo 13. O Mundo. Loca Vaga. 167 e 168. Não sigas a via do mal. Não cultives a indolência. Não corras atrás das ideias erróneas. Levanta. Observa. Aquele que segue uma vida reta é feliz neste mundo e no seguinte. Descansa nos braços do Dharma, da lei do universo. O Dharma, segundo a tradição indiana, é o braço de Deus estendido sobre o cosmos. O Dharma é o ponto onde podemos ter mais paz, mais serenidade. Porque caminhamos junto com a natureza. Seguimos na linha de menor atrito. Seguimos na linha que nos conduz, todos juntos, o universo, de volta para a unidade. Da mesma maneira que a natureza, cada ser da natureza sabe qual é o seu Dharma. Porque é tutelado pela natureza para caminhar por ele. Nós, conscientemente, temos que encontrar o nosso. Isso é a característica que nos particulariza como seres humanos. Temos que encontrar, através do nosso livre arbítrio. Tendo N possibilidades. Podendo não fazer. Escolher. Encontrar o nosso Dharma e caminhar nele. Caminhar reto. Pelo justo caminho. Pelo caminho do meio. Então ele fala sobre a indolência. Isso é uma coisa muito interessante. A pior das indolências não é aquela física que nos impede de sair da cama pela manhã. Essa já é um reflexo lentificado da grande indolência. Que é aquela de não querer construir a si próprio. Não ter curiosidade de saber quem é você e a que veio. Não ter curiosidade para encontrar a sua missão no mundo. O seu nome interno. Essa é a grande indolência. Que faz com que nós preferimos, podendo estar no volante e guiando os nossos veículos na direção, que escolhemos conscientemente, estar no banco de trás, vendados, sendo guiados. Não se sabe por quem, nem em que direção. Porque é mais confortável. O que é confortável? Para quem é confortável? Com certeza não para a nossa alma. Então a preguiça e a indolência é mãe de muitos outros vícios. Porque abre a porta para que eles penetrem. 170. Se contemplas o mundo como uma bolha de espuma, se o tens apenas como uma miragem, não te alcançará o rei da morte. Interessante, não é? Quando sabemos aquilo que é passageiro e aquilo que é permanente, não somos atingidos pela perda do passageiro porque nunca o possuímos. Nunca achamos que fosse nosso. Então quando ele se vai, não nos surpreende. Lembrem daquela frase que diz que nada que é realmente teu pode ser tirado de ti. Esse veículo vai ser tirado de nós e muitas outras coisas. Agora aquilo que realmente somos, a nossa essência, esses olhos que miram o mundo e acumulam experiência através dele, esse nada nem ninguém pode tirar de nós. Ou seja, estamos de pé diante do Senhor da Morte e recitamos diante dele, como diz o Bardo Todol, o nosso nome interno. Bardo Todol diz, recite o teu nome interno diante do Senhor da Morte e ele te abrirá a passagem. O Livro de Bertano dos Mortos. Então é interessante que quanto mais nos identificamos com aquilo que realmente somos nós, menos tememos a perda do transitório. Sabemos que todas essas coisas têm também uma essência e que jamais separaremos o nosso coração do coração das coisas. Mas a aparência, assim como a nossa própria aparência, é natural que ela se vá. Ela não existe de fato, ela é uma sombra transitória. Vai criando uma segurança de que nada de que é profundo pode morrer. Não perdemos nada que é profundo. Lembro a vocês, porque é difícil que eu faça uma palestra que eu não fale de Calil Gibran. E nesse caso não vai ser diferente. Gosto muito de uma passagem das cartas de Calil Gibran e Mary Haskell, em que ele diz, Olha Mary, eu sou um homem muito teimoso. Tem duas coisas que ninguém jamais será capaz de me convencer. Primeiro, que eu não possuo uma alma imortal. Segundo, que a minha alma possa ser separada da sua. Se temos essa postura, não tememos perder nada. Eu sei que é um sonho distante, nenhum de nós tem ainda. Mas quando será que se um ser humano teve, isso é possível para nós? Saber que nada nem ninguém pode separar a nossa essência, a nossa alma imortal, da alma daqueles que amamos. E portanto não temer, deixar que o tempo leve o transitório. Da mesma maneira que ele trouxe, não nos pertence. Mas temos que ter um contato da consciência com algo que permanece. Que é a terra firme, sobre o qual colocamos nossos pés. E não tememos os terremotos. 172. Aquele que, tendo-se libertado da negligência, torna-se vigilante, resplandece nesse mundo como a lua emergindo das nuvens. Ou seja, não se envolve nas fantasias e perde o foco. É como se você imaginasse uma criança para quem você pede que vá à cozinha e traga um copo. Ele no meio do caminho se envolve com mil brinquedos e daqui a uma hora chega sem o copo. Nós somos essa criança que entra no mundo e esquece o que viemos buscar no mundo. E quando voltamos para o nosso pai, chegamos sem o copo. Chegamos sem aquela mensagem, sem aquela consciência que fomos buscar. Porque nos enzetemos com todas as sombras que encontramos pelo caminho. Então o foco, a consciência, a atenção presente, que se pratica nas pequenas coisas. Estamos conquistando, aos poucos, estarmos cada vez mais presentes de corpo e alma na nossa vida a cada momento. Lembrem do exemplo daquele mestre Zen, que se dizia que era muito sábio. Um dia foram perguntar, mestre de onde você tirou tanta sabedoria? Ele dizia, simples, quando eu estou descascando uma laranja, a minha consciência está toda na faca, na casca e na laranja. E só, e nada mais. Daí eu tiro tanta sabedoria. Ou seja, a vigilância, a atenção, o foco, nos protege de nos ligarmos a fantasias e nos deixarmos arrastar por elas. Como diria Epíteto, o filósofo romano, proteja sua mente e ela protegerá você. Continuando, 176. Aquele cujas palavras são mentiras, que transgride um só artigo da doutrina e despreza os planos superiores da existência, não há outro mal que ele possa cometer. A doutrina como sendo a grande lei do universo, o Dharma. Aquele que desrespeita a verdade, desrespeita o Dharma. No fundo, ele está de diversas formas desrespeitando a realidade, a verdade, o ser. Que outra coisa pior do que isso ele poderia fazer? Lembrem de uma outra passagem do próprio Damapada, quando ele dizia que nenhum inimigo externo pode nos fazer mais mal do que a nossa própria mente. Quando não prezamos, não amamos a verdade, seja ela manifestada numa palavra, seja ela manifestada na lei que rege o universo, significa que já temos o grande prejuízo. Não temos mais muita coisa para perder, perdemos o essencial. De Bram, quando ele fala no profeta das habitações, ele diz, Por que trancas tanto a porta da tua casa? O que tem lá dentro que temes tanto que seja roubado? Tens a preciosa virtude? Tens a dourada bondade? O que tens lá dentro de valor? Se não tem nada, por que te preocupas tanto? Nós temos que nos preocupar com isso. Se nos roubam o amor à verdade, deixa a porta aberta, já não tem mais muita coisa para levar. 178. O fruto do primeiro passo no caminho do nirvana é mais valioso do que dominar a terra, atingir o céu ou reinar sobre os universos. Percebam que isso é interessante, nós falamos já no início, porque é um traço marcante do budismo. Não se trata de encontrar um lugar melhor em experiências futuras. Não se trata de melhorar, decorar melhor a sua caverna. Trata-se de sair da caverna. O nirvana é sair do mundo de ilusões. E não fazer com que a sua jaula seja um pouquinho mais agradável e confortável, e tenha melhores condições da sua prisão no futuro. É sair da prisão, é conquistar a chave. Ou seja, se nesse momento, e eu acho isso muito interessante, porque esse primeiro passo na direção do nirvana já faz com que algo dele esteja conosco aqui. Isso tem mais valor do que qualquer coisa que o mundo ilusório poderia nos dar. Porque se estamos em relação com o nirvana, de alguma maneira já o vivemos. O nirvana é atravessar, ir para outra margem, sair do ilusório e ir para o real. Lembrem daquele exemplo que muitas vezes dou, e é do nosso professor, fundador Jorge Anjo Livraga, que ele fala de uma pessoa trancada dentro de uma casa com todas as portas e janelas fechadas. Ela não gosta do sol, ela não se relaciona com o sol. Se um dia ela muda de ideia e abre portas e janelas, a distância dela em relação ao sol não mudou nada. Mas ele já a ilumina onde ela está. Simplesmente por ter se colocado em contato com ele. A ideia do nirvana é como se fosse esse sol. Eu o quero, acima de qualquer outra coisa. Só o fato de ter aberto as janelas para ele, ele já me ilumina nesse momento. Já é o primeiro passo. Capítulo 14, o Buda, Budavaga, verso 180. Aquele que se libertou do desejo e da cobiça, a quem mais nada pode seduzir, como perturbá-lo? Por qual meio surpreendê-lo? A ele que não deixa pegadas. Como vão manipular uma pessoa que não quer outra coisa, se não coincidir consigo mesmo, cumprir o seu papel humano? Percebam que quando agimos segundo o mundo das ilusões, agimos por medo e por desejo o tempo todo, aquele que tem aquilo que você teme ou aquilo que você deseja na mão, é teu amo e faz o que quiser de você. Mas quando o que você quer é simplesmente coincidir com aquilo que a natureza espera de um ser humano, ocupar o seu papel no universo, não há como manipular isso. Quando nós só queremos coincidir conosco mesmo, ocupar o nosso espaço, sacralizar a nossa vida, a satisfação, a recompensa está toda dentro, não há como manipular. Portanto, nos colocamos acima e fora de qualquer possibilidade de prejuízo ou perda. Temos algo que nada nem ninguém pode tirar de nós. Isso era a ideia platônica do homem de ouro. O ouro que ele buscava não era ouro externo, mas ouro interno, que nada nem ninguém pode tirar de nós e que faz o homem realmente rico e em paz. Porque quando temos algo que não pode ser tirado, temos paz, temos serenidade, que é a verdadeira felicidade humana. 182. Difícil é nascer como ser humano. Difícil é viver essa vida mortal. Rara é a oportunidade de ouvir a verdadeira lei, Dharma. Rara é o nascimento de um Buda. Percebam que a vida é realmente dramática. É difícil ser humano. Um ser humano comum como nós, nasce uma criança muito inocente, muito pura, não entende muito bem o sentido da vida, começa a amadurecer, vem toda aquela chamada das sensações, os hormônios, a busca dos instintos. E aí vamos sendo conduzidos, na melhor hipótese, por alguém que nos conduza numa boa direção, superada essa fase, começamos a amadurecer. Quando chegamos no ápice de querer entender alguma coisa, logo depois vem a morte. Ou seja, quando chegamos ao melhor ponto, a vida termina em seguida. E vivemos o mundo de uma maneira que nenhum outro ser que nos circunda vive. O cãozinho que dorme ali fora, vai morrer tanto quanto eu, mas não tem consciência disso. Ele não se pergunta de onde veio, para onde vai, qual é o mistério que segue a morte. Isso não é para ele um drama. Ele morre serenamente como se a morte não existisse. Nós temos isso consciente, temos a consciência reflexiva, que se não sabemos dar respostas para ela, ela torna a nossa vida um inferno. Então a condição humana tem algo de dramático. Agora veja que da mesma maneira que a condição humana tem isso, ele diz, mas por sorte aconteceu algo raríssimo. Tem alguém que encontrou a chave. Algumas pessoas encontraram a chave. Se você passa por uma pessoa desse tipo, como está passando agora, não perca essa oportunidade. São raríssimos os budas, são raríssimos os sábios. Passou por um deles, não deixe de pegar a chave e aprenda a usá-la. Porque se você está numa jaula e sofre, e alguém te dá a chave e você não usa, começa a merecer a jaula. Começa a ter o demérito de ter que permanecer mais tempo preso. Talvez o deseje. Então nós, ao mesmo tempo que temos o drama da prisão, temos a possibilidade da chave. Cada vez que você encontra um homem sábio, você encontrou a chave. Aprenda a usá-la. Honre essa oportunidade que a vida deu. 183. Abster-se do mal, fazer o bem e purificar a mente, este é o ensinamento de todos os budas. Ou seja, não é uma tradição exclusivista. De todos aqueles que atingiram o nível de iluminação, ou budi. De todos aqueles que possuem a chave, que abriram a porta e atravessaram. Todos eles adoram sinalizar o caminho, adoram emprestar essa chave. Muito poucos querem recebê-la. E todos eles dizem uma mesma coisa, abstenha-se do mal, faça o bem e purifique a mente. Ou seja, cuidado com a mente, que é onde nascem todos os dramas da vida, todos os desvios. Abstenha-se de tudo que é mal e busque o bem. Aí você vai dizer, mas isso é tão relativo. Quantas vezes eu ouvi isso. O que é bem? O que é bom para você não é para mim. Olha, cuidado. Cuidado. Se você tem um pote de veneno aqui, você não pode dizer, isso é relativo. Eu não penso que ele é veneno, ele vai te matar do mesmo jeito. Nós temos uma linha evolutiva humana, que leva os seres a se tornarem mais humanos. Valores, virtudes e sabedoria. Queira você ou não, esse caminho vai te tornar um ser humano melhor. Você pode optar por trilhá-lo ou não. Mas que necessariamente esse é o caminho, não tem como. Nós temos um caminho. A vida humana consiste em uma caminhada da ignorância em direção à sabedoria. Se você não quer ir agora, se você resolveu retroceder, se resolveu não caminhar, isso é uma liberdade que você tem. Mas se quiser se tornar humano, o caminho é esse. Não existe todo esse conjunto de opções. Existe um caminho necessário para que nós cheguemos àquilo que queremos ser, que somos seres humanos. O único ser que pode dizer que tudo é relativo é aquele que é absoluto, que é Deus. Para nós que somos seres relativos, aquilo que está no mesmo patamar de relatividade que nós, é absoluto para nós. Vai ser relativo no dia que superarmos, agora não. A posse plena da condição humana para nós é um absoluto. Aproximar-se dela é o bem, afastar-se é o mal. Acredite nisso ou não. Essa ideia da relatividade mal aplicada é um solvente do discernimento humano, da lucidez humana. Cuidado com isso. Está muito mal compreendido. 186. Nem mesmo uma chuva de moedas de ouro poderia estancar a sede de desejos, pois eles são insaciáveis e geram dor. Eis o que vê o sábio. Vejam bem, uma chuva de moedas de ouro não estancaria o apetite dos desejos. Imagine que você tenha um monstro dentro de casa. Um animal terrível. E você quer eliminá-lo. Você não vai imaginar que vai eliminá-lo dando tanta comida até um ponto que ele fique tão goso que estoure. Isso é estúpido. Ele vai ficar cada vez mais forte. E daqui a pouco vai arrebentar as grades da cela onde você o colocou. E daqui a pouco te devora. Não pense que você vai destruir o animal alimentando. Você vai fazer o contrário. Vai minguando o alimento dele. Para que ele se torne mais frágil e mais sujeito a ser dominado por você. Então não ache que vamos dominar os nossos desejos mais grosseiros, dando a ele tudo o que eles pedem. Mas sim, dando um regime de austeridade. Onde possamos impor o humano sobre o animal. Não se trata de eliminar os apetites do animal. Vai sim domesticar esse bichinho. Para que nós comandemos. Sejamos como o centauro. Onde o humano domina o animal. E não o minotauro. Onde o animal domina o humano. Sabemos o que esses dois animais fizeram na mitologia. O centauro era o mestre de grandes heróis. Era sábio. O humano dominava o animal. E o minotauro era um destruidor. Uma besta destruidora e devoradora de homens. Ou seja, a mitologia grega explica muito bem qual é o destino daquele que não comanda o seu eu animal. 187. Como o sábio pode achar alegria mesmo nos prazeres celestiais? Quando os desejos se vão, vem a alegria. Percebam que interessante isso. Porque toda vez que nós vemos na história um homem que atinge aquilo que nós podemos chamar dos prazeres da alma. O dever cumprido. A fraternidade bem feita. A generosidade legítima. A bondade realizada. Ele tem a possibilidade desses prazeres. E tem a possibilidade dos prazeres mais grosseiros aqui embaixo. Por que ele sempre prefere os superiores? Bom, ele não é um ignorante. É um sábio. Se ele prefere os superiores, é porque devem ser muito melhores. Devem ser de um paladar muito melhor. Devem ser muito mais agradáveis. Então nós só experimentaremos se acreditamos que esses prazeres existem. E de fato existem. E quem os prova não troca por nenhum outro. E não são ignorantes aqueles que os provam. São sábios. Portanto devem fazer escolhas acertadas. Imaginar que ser humano também é algo prazeroso. Talvez a melhor experiência que se possa ter. Você não abdica dos prazeres animais. Mas quem o tem, não troca mais por nada. Enquanto aquele que tem só os prazeres animais, só tem isso. Portanto não tem nem moeda de troca. Não tem como avaliar. 193. Raros são os que têm a visão da verdade. Um Buda não nasce em qualquer parte. E onde nasce, prosperam felizes os que o rodeiam. Vitória sobre a morte. Ou seja, um Buda, um ser iluminado que atinge o Buda, a iluminação. É um ser que tem a visão da verdade no máximo que um ser humano pode chegar a ter. E todos aqueles que estão junto com ele. Não juntos fisicamente. Que estar só junto fisicamente vai ser a colher com a sopa. Que não sente o sabor da sopa. Mas que estão juntos por compreenderem, tentarem ver o mundo da mesma maneira que ele vive. Às vezes você percebe que nós podemos estar nesse momento. Talvez um pouquinho mais próximos de um sábio. Do que alguém que fisicamente estava ao seu lado no livro histórico em que ele viveu. E tentamos, na medida das nossas possibilidades, ver o mundo como ele via. Estamos próximos dele. E é um grande privilégio estar próximo de um sábio. Abre um pequeno parênteses para contar para vocês uma história indiana. De um livro que é chamado Oceano do Rio de Contos. Que conta a história de um sábio chamado Narada. Esse sábio, numa ocasião, os indianos têm uma quantidade muito grande de deuses. E há seres que são intermediários entre deuses e humanos. Que são os grandes sábios, como por exemplo Narada. Ele era humano. Era um rishi. Muito sábio. Então ele ia e voltava no céu dos deuses e na terra dos homens. Uma ocasião ele chega diante de Vishnu, o grande deus Vishnu Narayana. E Vishnu chega para ele e fala. Ó Narada, me conta como foi você estar na companhia dos meus sábios seguidores que existem pela terra. Porque não existe nada melhor do que estar ao lado de um homem bom. E Narada fica com um pouco de dúvida. Bom, tem tantas coisas boas na terra. Será que não existe nada melhor do que estar ao lado de um homem bom? E sem que ele o pronuncie, Vishnu percebe que ele teve essa dúvida. Aí fala. Você não entendeu bem? Eu vou colocar uma experiência aí para você. Você vai descer a terra. Você está vendo aquela árvore no centro daquele bosque? Nesse momento acaba de nascer um pássaro. Ele acabou de quebrar a casca do seu ovo. Vai lá e pergunta aquele passarinho. Porque não existe privilégio maior do que estar na companhia dos bons. Narada automaticamente desce lá para atender a vontade de Deus. Quando chega o passarinho ainda está saindo da casca, esticando as suas asinhas bem tenro. Ele chega para o pássaro e lhe diz. Meu bom pássaro, me diga porque o maior privilégio que existe é estar na companhia dos bons. E o passarinho de repente abre bem os olhos, olha para ele e pumba, cai morto. Ele fica muito assustado com aquilo. O que eu fiz errado? Volta para Vishnu. Vishnu diz. Olha, não deu certo dessa vez, mas vamos tentar novamente. Está vendo aquela fazenda onde vive um homem muito devoto, muito bom? A sua vaquinha acabou de dar à luz a um bezerro. Acabou de nascer. Vai lá e pergunta para esse bezerro. Por que é um privilégio estar na companhia dos bons? E quando Vishnu chega, perdão, quando Narada chega, o fazendeiro diz. Oh, meu bom sábio, que bom augurio. Vem cá para que você conheça o meu novo bezerrinho. Quando ele chega, o bezerrinho ainda está se equilibrando nas pernas, tinha acabado de nascer. Ele pergunta. Oh, meu belo animal, me diga por que é um privilégio, o maior dos privilégios estar na presença dos bons? Isso diz que o animalzinho regalou os olhos, olhou para ele e pumba, caiu morto. Aí Narada fica assustado com aquilo. Isso é uma brincadeira de Vishnu? O que ele quer me mostrar com isso? Volta à presença do Deus. Aí Vishnu diz para ele. Não, eu sei que não está dando certo, mas insista mais um pouco que já já você vai entender. Está vendo aquele reino? Ele já arrepiou. Naquele reino existe um rei que acabou de ter o seu primogênito. Sua esposa deu à luz a um pequeno bebê. Eu quero que você vá lá e pergunte a esse bebê. Ele já se apavora. Mas enfim, Vishnu está mandando, ele vai. Quando ele chega, o rei o reconhece e diz. Oh, sabe que maravilha! Venha dar as suas bênçãos ao meu príncipe, que acabou de nascer. E Narada, muito desconfiado, entra na sala onde está o bebê, pede que as amas saiam e chega para o bebê e pergunta. Eu vim amando de Vishnu te perguntar por que o maior privilégio está na companhia dos bons. Diz que o bebê abre os olhos brilhantes e fala para ele. Oh, Narada, você pergunta isso para mim? Eu sou uma prova viva disso que você está dizendo. Eu tinha acabado de chegar ao mundo na forma de um pequeno pássaro. Esticava ainda as minhas asas. Quando abri os olhos e vi você, o mais puro dos homens. Minha alma sofreu um impulso para cima e renasci como um bezerro. Eis que a minha sorte foi maior do que eu esperava, porque nascido como bezerro eu mal me equilibrava sobre as patas. Quando abro os olhos vejo novamente você. E sofri um impulso da minha alma e eis que nasço aqui como um bebê. Ou seja, sua prova viva de que o maior privilégio do mundo é estar na companhia dos bons. Entendam. Não vamos aqui entrar numa polêmica sobre morte de animais ou qualquer coisa desse tipo. Isso é um mito. É uma historinha. Que mostra como a nossa alma sofre um impulso para cima. Quando nos fazemos acompanhar daquilo que nos eleva, daquilo que é bom. Ainda que não seja uma pessoa física. Mas seja um sábio que viveu há dois mil anos. Que percebemos que pode estar próximo de nós. Se entendemos a sua mensagem. Se herdamos a sua mensagem. Nos colocar diante do bem. Trazer a nossa consciência sempre à presença do bem. Faz com que ela sofra um impulso para cima. Seja convidada a se elevar. Ou seja, ninguém pode caminhar por nós. Mas se nós estamos dispostos a caminhar. Um bom guia ajuda tremendamente. Se a nossa disposição é de subir. Um bom guia pode nos mostrar com muito eficácia o caminho. Então é interessante percebermos isso. Necessitamos levar a nossa consciência à presença do bem. Um dos objetivos de pegarmos alguns desses livros tão belos da história da humanidade. Exatamente isso. Constantemente, quantas vezes pudermos. Trazer a nossa consciência à presença do bem. Para que ela crie afinidade. Cria laços. E sofra um impulso para cima. Capítulo 15. A felicidade. Succa Vaga. Verso 200. Felizes realmente somos nós que nada queremos possuir. Na serenidade resplandecemos como seres divinos. Óbvio que aqui ele está falando como um sábio. Como alguém que já chegou. Mas nós percebemos que a evolução é como um conjunto de degraus. É uma escada. Aquele que subiu um degrau, de uma certa maneira, tem o mesmo prazer daquele que subiu a escada inteira. Reduzido ao seu nível de possibilidade. Mas tem. Uma conquista. Um controle sobre as nossas debilidades. Um passo que damos em direção à luz. Já nos invade de uma felicidade tremenda. Vocês devem saber, por exemplo, o que é o prazer do dever cumprido. Quando tantas dificuldades são colocadas no caminho, você as supera e vai lá e faz aquilo que a tua consciência mandava. Aquilo que você considerava como justo, como nobre, como bom. Como é que você vai para a cama à noite? O sono dos justos, aquela sensação de um cansaço sadio, de ter cumprido com a sua missão. Hoje foi um dia digno de um ser humano. Quem vira o rastro do dia de hoje vai dizer, por aqui passou um ser humano. Isso já é um estado de graça, um estado de paz. Fantástico. Como dizia lá o livro A Luz do Caminho, quando chegamos à flor que desabrocha depois da tormenta, teremos outras tormentas no futuro. Mas a paz e a beleza dessa flor nunca perderemos, guardaremos no nosso coração. Cada vez que damos a boa batalha e saímos vitoriosos, ainda que seja uma batalha pequena, um pouco dessa paz vai conosco por todos os degraus. Ou seja, o sábio que superou toda a escada e o ser humano humilde que subiu só o primeiro degrau, de uma certa maneira, desfrutam de uma felicidade muito parecida. 201. A vitória gera o ódio, pois o vencido jaz no infortuno. Só é feliz aquele que é sereno diante das vitórias e das derrotas. Para aqueles que assistiram a nossa série de leitura comentada sobre o Tao Te Ching, Lao Tse tem uma coisa que eu acho desconcertante. Quando ele diz que a inveja, quando você é invejado por alguém, de uma certa maneira a inveja é um pouco a responsabilidade sua. Pela maneira como você ostenta a vitória. De alguma maneira a tua vitória pesa, é humilhante para aqueles que foram derrotados. Ainda que nenhuma palavra seja dita, que nenhuma descortesia seja praticada. Mas a tua postura diante da vitória fere os demais. Porque há aqueles que são vitoriosos e que não são invejados por ninguém. Pela maneira como vivem a vitória. Pela sobriedade e serenidade que tem diante dela. Então nós deveríamos desejar, em primeiro lugar, sermos leves. Que nada que conquistamos seja um peso para aqueles que não conquistaram ainda. E sim um referencial. E em segundo lugar, que não desejemos nunca a vitória às custas da derrota alheia. Que é mais ou menos o que falávamos ainda há pouco, o drama do nosso momento atual. O sucesso sempre depende do fracasso de alguém. Sabemos vencer sobre, não sabemos vencer juntos. E com esse tipo de mentalidade a fraternidade é inviável. E a fraternidade é um passo necessário em direção à unidade. É unidade, é o próprio Deus. 203. A maior doença é a fome das paixões. Mas a maior das tristezas são os males causados pela desarmonia dos elementos da vida que constituem a existência dos seres. Ou seja, a maior doença é estar viciado naquilo que te faz mal. Naquilo que te prende à terra de tal maneira que quando você tenta elevar a consciência para algo mais nobre, para estar na presença do bem, não consegue. Gera um nível de prisão, de vício, que aquilo que é mais sutil, você já não tem mais estímulo para contemplá-lo. É como se você imaginasse uma experiência banal de uma pessoa que está acostumada a conversas vulgares. E você quando tenta puxá-la para falar de alguma coisa mais nobre, aquilo para ela é desconfortável, é pesado. Ela se sente mal. Ou alguém que está acostumado com uma música de muito má qualidade. Você o chama para ouvir alguma coisa mais harmoniosa e ele se sente mal. As paixões geram um vício que tiram do homem a possibilidade de elevar a cabeça dentro da lama onde ele está. Porque ele começa a rejeitar o bem. Portanto, é a maior doença, é a fome insaciável de paixões. E a maior das tristezas é não conseguirmos harmonizar aquilo que existe dentro de nós. O que significa que não vamos poder harmonizar nada fora. Vamos deixar o mundo tão desarmonioso quanto encontramos. Não somos capazes de saber lidar com o nosso corpo físico sem que ele seja um obstáculo. Lidar com as nossas emoções sem que elas sejam tão instáveis que sugam toda a nossa energia. Lidar com a nossa mente sem que ela seja tão dispersa que não nos deixe apreender o mistério da vida. Se nós conseguimos harmonizar aquilo que vive dentro de nós, somos, em potencial, harmonizadores do mundo em que vivemos. Lembrem daquilo que sempre repito, aquela frase que parece um pouco enigmática. Tanto mais dentro, mais fora. Mais uma vez, eu reitero para vocês. Não estou falando de coisas que eu conquistei. Eu sou uma filósofa. Estou falando de coisas que para mim é tremendamente importante colocar a minha consciência diante delas. E aprender a amá-las. Para que um dia possa ousar chegar até aí. Mas estou, como todo mundo, lutando para conquistar isso. Como todo mundo, caindo, voltando a se posicionar de pé. Um filósofo não é aquele que venceu as dificuldades. Mas é aquele que tem um ânimo de aperfeiçoamento incansável. E nunca vai desistir. Não é o que não cai. É o que cai e se levanta mil vezes, quantas forem necessárias. Um filósofo não é perfeito. Tem ânimo de aperfeiçoamento. Isso faz com que ele não se detenha jamais. 208. Quando encontrares um homem resoluto e desperto, esclarecido, judicioso, de grande discernimento, paciente e virtuoso, segue-o como a lua segue o caminho das estrelas. Encontrar um homem desse, como já falamos, pessoalmente é um privilégio enorme. Mas ainda que seja através de um livro, de uma obra, de uma tradição, nós podemos fazê-lo presente na nossa vida. Talvez você, ao ser namorado do ensinamento de um sábio, sinta-o tão próximo de você, quanto um ser humano que está ao seu lado, não consegue estar. Às vezes vivemos dentro de uma mesma casa, mas ao mesmo tempo muito distante das pessoas que também habitam nela. A proximidade não é física, meramente. Então que nós possamos reconhecer o bem e segui-lo para onde ele iria nos apontar. Capítulo 16. Trazer transitório, pia vaga. Verso 211. Evita apegar-te, seja o que for, pois não há sofrimento para os que, com serenidade, não se apegam, nem tenham aversão. Cuidado, porque nós quando falamos... Esse aqui eu acho que é um dos versos mais conflitivos. Quando você diz, bom, eu não vou me apegar a um amigo, não vou me apegar a um ente querido, não significa isso. Você vai amar um amigo, vai amar um ente querido. Apegar-se não é positivo. Apegar-se é carência. É uma espécie de necessidade de ter o outro grudado em você. Um testemunha da sua experiência pessoal. Isso é egoísta com o outro. Quem ama, empurra o ser amado na direção da sua estrela, do seu bem. Quem verdadeiramente ama, liberta. Esse apego, essa carência, essa necessidade de estar com o outro, faz com que a separação, que é inevitável, seja terrivelmente dolorosa. Mais por um sentimento de posse do que por verdadeiro amor. Porque quem realmente ama, de alguma maneira, sabe que jamais estará separado daquilo que ama, daquele que ama. Então apego não é a mesma coisa que amor. Aqueles que amam verdadeiramente, não se apegam, não prendem, não necessitam que o outro trabalhe para reafirmar as suas necessidades afetivas. Quem ama, de fato, eu sei que é um chavão, mas que tem a sua verdade. Quem ama, de fato, liberta. Mas algo vai estar sempre, permanentemente unido. 212 e 216. Da afeição egoísta, do apego, da sensualidade, dos desejos dos sentidos e da cobiça, nascem a tristeza e o temor. Percebam que exatamente esse amor é aquelas coisas que necessariamente você vai perder, que gera a tristeza e o temor. Quando nós nos apegamos a algo, é como se você imaginasse que eu coloco uma pedra de gelo na tua mão, e digo, olha, essa é a coisa mais importante da sua vida. Cuide disso. Bom, gelo é gelo, vai derreter. E à medida que ele vai seguindo o seu destino inevitável, você vai sofrer tremendamente. As coisas que vêm para a nossa vida, nós nos sentimos assim, são rinhas. E quando os veículos seguem o seu curso, nós não sabemos aprender o que no outro vai realmente estar sempre conosco. Então, da afeição egoísta, do apego, da sensualidade, dos desejos dos sentidos e da cobiça, nascem a tristeza e o temor. A tristeza é o prenúncio da perda. E o temor é achar que a qualquer momento virão tirar de mim aquilo que eu desejo. Aquele que é apegado vive num constante temor, numa constante insegurança, e consequentemente num constante estado de sofrimento. E por fim, no verso 218, aqueles que, com determinação, mantém a mente firme, que está liberto dos prazeres sensuais, e vai contra a corrente das paixões na vida terrena, estão na fronteira do inefável nirvana. Ou seja, aquele que se desapega do que é transitório, domina a sua mente, não abandona o seu caminho, está às portas do nirvana. O nirvana não é um local físico. O nirvana é um estado de consciência. Ele pode estar exatamente aqui. Quando estivermos preparados para ele, ele estará aqui, diante de nós. Não é um tempo, nem um espaço específico. O nirvana é a morada das consciências que se desapegaram das ilusões. É assim que você se desapega o suficiente. Algum grau de nirvana você já pode experimentar. Essa paz daqueles que sabem que não há nada de verdadeiro que possa ser tirado dele. Bom, hoje ficamos por aqui então. Na nossa próxima palestra, prosseguiremos com mais alguns capítulos. Não esqueçam, espero que vocês estejam lendo o livro. Que possam fazer boas reflexões. Não se deixem restringir. Isso não é uma religião budista. São princípios filosóficos que valem para qualquer ser humano que busca sabedoria. Pensem, reflitam um pouco sobre isso. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL